O valor de um sorvete, o preço de mais um sapato, o ingresso de uma balada. Você não precisa abrir mão de muito para ajudar quem precisa. Em 2015, as pastorais sociais realizaram mais de 50 mil atendimentos. Crianças, adolescentes, idosos e milhares de famílias. Eles precisam de nós. E nós precisamos de você. Confio na sua ajuda. Cristo Rei abençoe você. Amém.